E eu vou, Cadote Cop, cu deporte. E o time de Mayweather Júnior estava com a bat, quem está ganhando a pelea. Deu um gem que não está a espada em parte, a brinca o time de batman do velho. Ele tem uma licença para o boxeiro de Nevada que dói perder. E o Taichi só saiu de Aruba a mover para o próprio edifício. O Taichi só saiu de Aruba a comprar um carro dentro do estadião. Aconteceu na leste de Taichi dentro de casa, mas não tem suficiente espaço. Há espaço de sobra para os alianos de Taichi. Nós estamos no centro para mostrar o Bolsonaro no centro. Se o Bolsonaro não está todo claro, mas não estamos no centro. Nós estamos no centro para mudar os turnos do Clube Caioquitinho para o centro aqui. Para o dia de semana. E o ano aqui não está somente o ano que nós temos no centro, mas também nós celebramos os 15 anos. E a história de 15 anos começou no 6 de anuário de 1999 com a primeira classe na Clube Caioquitinho. Então, durante o tempo, nós estamos no Clube Caioquitinho e agora nós estamos no centro. A nossa filha internacionalmente tem DAO e Taichi em 26 países e tem mais de 40 mil pessoas que praticam Taichi. E no 5 aniversário, o presidente da Oeste de Sociedade é muito bom, então ele deu o nosso green light para começar a buscar um lugar para nós estabelecermos um lugar, um lugar para nós que nós temos um lugar. Esse processo é muito largo, para nós que nós buscamos um caminho, até que a hora que nós achamos um lugar, que nós gostamos, que esse lugar é o mais melhor que nós achamos. Essa é a central, essa é a cerca de escola, essa é a cerca de Estadion, essa é a cerca de Turcos. Aqui que está, essa é a gente para uma coisa, digamos, por exemplo, a maioridade que nós achamos aqui na colégio, uma escola aqui, primeiro que nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, depois vamos lá, que é a importância de que nós escolhemos um lugar, e nós podemos lá e nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, lugar para nos continuar. Nós estamos falando de duas sociedades, mas para adquirir um centro. Ela tomou três áreas, mais ou menos, para fazer a reconstrução, mas apenas para poder encher e nós estamos contentos com ela. Está bravo, nós convidamos ao público em geral por dois motivos. Nós celebramos a awareness. E nós estamos abrindo a casa para todos nós, para todos nós, para todos nós. Nós estamos aqui com a nossa raça. Nós estamos aqui com o nosso comissão novo, nosso pai, Té, Dias, o Sol e o Merdia. Nós temos três viagens, um set com o nosso município de Kiko, um set de Itaixitá. Então, depois de cada set, tem um free class, um class grátis de vinte minutos. Agora, a turma é que está presente para começar a fazer o primeiro movimento de Itaixitá. Nós estamos aqui com o Itaixitá, um set de Itaixitá. Nós estamos aqui com o Itaixitá. E, em novembro, nós estamos aqui com o Itaixitá. A abertura oficial.